Como funciona o funil de trapo direto? Eu desenhei aqui para te mostrar. Criativo, chama atenção, que joga a pessoa para a página de vendas, que joga a pessoa para o checkout, que joga a pessoa para a página de obrigado. Na página de obrigado você pode botar outros produtos e aproveitar que ela já está com uma vontade imensa de comprar, gerou muita dopamina nela, muito amor da felicidade e aí ela pode fazer novas ações dentro do seu funil. Então, com o criativo, você chama a atenção da pessoa, no seu público-alvo, você manda para a página de vendas. Lembre, a sua página de vendas tem que ter uma boa comunicação. Se a sua página de vendas for bem comunicativa, tiver um alto nível de persuasão, você consegue converter essa pessoa e ela abre o checkout. Do checkout você pode fazer outras estratégias para aumentar o seu ticket de venda. e esse aqui é o funil de tráculo direto que eu utilizo nos meus produtos.